Música Voltamos a falar do hospital Albert Einstein na zona sul da capital paulista onde o presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia O último boletim médico divulgado pela equipe multidisciplinar que cuida do paciente informa que Jair Bolsonaro teve melhora nas últimas 24 horas Ele segue sem dor, sem febre e com redução da quantidade de líquidos que havia se acumulado no abdômen Houve também aumento na movimentação do intestino do presidente da república o que permitiu a ingestão de alimentos por via oral, alimentos líquidos Até o momento ele bebeu 3 copos de água de 20 mililitros cada Mas segue recebendo também nutrientes por via endovenosa Os exames laboratoriais também mostraram melhores resultados E o paciente segue com antibióticos para evitar infecções E também com um dreno no local onde estava localizada a bolsa de colostomia Para retirada desses líquidos Por ordem médica as visitas estão restritas E não há por enquanto na agenda oficial do presidente Nenhum encontro marcado aqui no hospital Albert Einstein O presidente segue fazendo exercícios de fisioterapia Principalmente naquela espécie de bicicleta que é acoplada aos pés da cama Mas também utilizou halteres para fortalecer braços e pernas Ele também faz exercícios respiratórios que são considerados muito importantes Porque eles ajudam na dissipação de líquidos Ainda não há uma data definida para a alta do presidente da república Aqui do hospital Albert Einstein Agora há pouco o porta-voz da presidência da república, Otávio Rego Barros Falou com os jornalistas e detalhou também alguns outros assuntos Relativos ao dia a dia do governo federal Ele tratou, por exemplo, da reunião que aconteceu na manhã de hoje No Palácio do Planalto com alguns ministros E o presidente da república acompanhou essa reunião E se disse muito satisfeito com os rumos do governo Nessa reunião foram tratados, entre outros temas Mas a questão da reforma administrativa Principalmente no que diz respeito ao orçamento Para a readequação dos ministérios Uma espécie de redesenho que deve acontecer dentro do governo Foram tratados também temas relacionados à previdência social A reforma da previdência será enviada aqui para o presidente da república E ele é que deve tratar de desenhar a estratégia para a apresentação no Congresso Nacional Bem como os pontos mais polêmicos dessa proposta de reforma que será levada Também foi tratada a questão de Brumadinho O porta-voz da presidência da república, Otávio Rego Barros Falou que uma das prioridades do governo é estabelecer novos parâmetros para a segurança de barragens Falou também que o Ministério da Saúde mantém uma busca ativa Aos moradores da região que tiveram contato direto com a lama da barragem de Brumadinho Principalmente para orientá-los em relação ao consumo de alimentos e outros produtos Em relação à mancha da lama de Brumadinho Ele falou que ela deve chegar de maneira bem mais diluída Na represa de Retiro Baixo, onde funciona uma usina hidroelétrica Vamos agora até Brasília conversar com a repórter Márcia Fernandes Que tem mais informações do anexo do Palácio do Planalto na vice-presidência Boa tarde, Márcia Boa tarde, Ricardo Boa tarde para você Boa tarde a todos que nos acompanham Olha, hoje aqui na vice-presidência Um dia é uma tarde bastante tranquila Na agenda do vice-presidente Hamilton Mourão Apenas despachos internos mais cedo Ele participou desta reunião do Conselho de Governo Essa reunião de vários ministros que você citou E olha, falando sobre segurança pública Hoje o governo federal decidiu retirar os homens da Força Nacional de Segurança do Estado do Ceará Esses homens foram enviados no início do ano Depois de uma onda de violência que atingiu o Estado Foram vários ataques a prédios, ônibus, carros Inclusive a prefeitura da cidade foi atacada E agora, a partir dessa semana, eles são retirados de lá Porque essa onda de violência diminuiu A onda de criminalidade diminuiu E por isso eles vão sair de lá Hoje mais cedo, o Secretário Nacional de Segurança Pública Falou sobre o assunto E comentou que o combate ao crime em todo o país é uma prioridade Vamos ver numa reportagem de Gabriela Noronha A Força Nacional atua há 31 dias no Estado do Ceará São 420 homens e 93 viaturas em ação O Estado viviu uma onda de violência desde o dia 2 de janeiro Foram registrados ataques a ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios No dia 5 de janeiro, o ministro Sérgio Moro autorizou o envio dos agentes da Força Nacional E de agentes penitenciários federais para reforçar a segurança Agora, segundo o Secretário Nacional de Segurança Pública A retirada das tropas será gradual Progressivamente nós vamos retirar a Força Nacional do Estado do Ceará Em torno de um mês, dois meses Aí a gente vai sentindo À medida que o tempo vai passando Se os ataques podem retornar ou não Começa essa semana A criação da Força Nacional de Segurança Pública Foi inspirada na Organização das Nações Unidas de Intervenção para a Paz O efetivo é formado por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e profissionais de perícia dos estados e do Distrito Federal Ela pode ser empregada em qualquer parte do território nacional Mas é necessário uma solicitação do governador Além do Ceará, hoje a Força Nacional atua em Brumadinho Com 60 bombeiros especializados Em março, cerca de 200 homens vão reforçar a segurança em Belém do Pará O crime organizado se espalhou por todo o território brasileiro Então nós vemos aí de governos passados que foram deixando que isso acontecesse Então hoje nós temos que ser muito incisivos num patrulhamento nas fronteiras Começar com o tripé da segurança pública Que eu sempre falo Que é uma inspeção melhor em termos de fronteira, portos e aeroportos Investir muito em inteligência policial Inteligência investigativa E usar a tecnologia no que há de mais moderno Olha, e vamos mudar de assunto Vamos falar agora de economia O ministro da Economia, Paulo Guedes Esta tarde ele se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia E na pauta estava a reforma da Previdência No final da reunião ele conversou com jornalistas Disse que eles discutiram algumas estruturas dessa reforma previdenciária E que o principal objetivo com essa nova proposta É reduzir e economizar um trilhão de reais dentro de 10 anos Vamos conferir São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos E 46 milhões não contribuem E vão envelhecer Então eles vão quebrar a Previdência O nosso desafio é não só salvar a Previdência Antiga Como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda Como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações Dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram Eu sempre disse para vocês que isso é uma construção democrática nossa Olha, você pode acompanhar mais informações sobre o Governo Federal das nossas redes sociais Acompanhe e siga o nosso Twitter e também o nosso Youtube E outras informações aqui na programação da TV NBR Continue conosco, TV NBR, a TV do Governo Federal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto